Estou aqui em frente à Câmara de Vereadores, junto aqui com Carlos Rocha, vamos agora fazer uma fala, porque é bom de pegar o documento aqui na Câmara e o tema vai ser esses documentos. Vamos lá, rapaz. Hora da verdade. Atento, atento, Câmara de Vereadores de São Paulo. Meu nome é Orivaldo Delfino, do Antílio da Rede, mas é desincessado ele me identificar. O fato é, estou aqui hoje porque acabamos de pegar os documentos protocolados no expediente e é bom que se diga que todos, todos os assessores do PT, do Partido dos Trabalhadores, todos os assessores e vereadores do PSOL, ou seja, todos os vereadores do PSOL, mas ênfase do PT e ênfase do PSOL. O fato é, eu e esse mês forçei salário graças ao partido que eles dizem que é a ida da liberdade, ou seja, o PSOL. Nobre vereador Toninho do Pérsio, você não vale o que come. Estamos também levando uma denúncia ao partido do PSOL, para demonstrar que nós estamos aqui, literalmente, fazendo um trabalho social. A vocês da GPM, a vocês da Polícia Militar, estamos aqui fazendo um trabalho que está oficializado aí dentro. Ou seja, estou demonstrando para cada assessor do PSOL e do PT que eu valho menos que um morador de rua, porque um mês sem salário, esse mês as minhas contas não foram pagas. Toninho Vestre, estamos denunciando você, o seu gabinete de novo no TSE, Tribunal Superior Eleitoral pelo TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Amanhã estaremos em frente ao Tribunal Levando o PIS. É isso. Para quem gostou, muito obrigado. Para quem não gostou, vá para o inferno. É isso. Pela proteção da fé, pela força da lei. Boa tarde.